Aí você diz que você é apaixonado pelo que você faz, você ama o que você faz, você ama fazer música. Mas eu não toco sertanejo porque sertanejo não é minha praia. Mas eu não toco reggae porque eu não gosto muito de reggae. Não toco salsa, não saco nada de salsa. A minha pergunta é, você ama realmente o que você faz? Se você está almejando trabalhar nesse mercado de produção musical, você precisa rever os seus conceitos. Porque a paixão e o seu amor, simples e puramente, não vai encher sua geladeira ou não vai levar dinheiro pra casa. E isso é trabalho. Trabalho é trabalho. Você não está entendendo, a minha especialidade é o worship. Legal. Você vai viver de worship? Você acha que essa onda não vai passar? Você mora no Brasil, você sabe como as coisas funcionam no Brasil musicalmente. Você vai trabalhar só com um estilo musical? É isso que você vai fazer? Você vai limitar os seus clientes a trabalharem só com aquilo? Acho que as pessoas vão procurar você somente pra trabalhar com um estilo musical? Acha realmente que as pessoas vão trabalhar só com um estilo musical que você conhece, que você domina? Abra sua mente. Vamos estudar. Se alguém te oferecer um desafio, supere. Isso é trabalho. Você precisa amar o que você faz. Você precisa amar música na sua totalidade. Pesquise, estude, se aprofunde um pouco mais, entenda as ondas, você é músico. Se desafie a tocar alguma coisa que você não goste, que você não domine, sabe? Toque aquilo uma, duas, três semanas direto pra que você possa, de repente, entender a linguagem, falar um pouco mais, ter mais argumento musical pra se expressar dentro daquele estilo que você não domina ou não dominava porque você nunca parou pra estudar. Vamos crescer, vamos pra frente. Se você quer trabalhar com música, estude música. Todos os estilos musicais. Não se prenda a uma coisa, porque senão você acaba limitando o seu mercado. Fica a dica.